O MAIOR CAMPEÃO DO BRASIL Aí a roubada do Vila, muitos lances perdidos, o Alisson faz um toque bonito, o Maguinho vem pelo lado esquerdo, tentou tocar mais atrás, o torcedor aplaude ele. Cai nos pés do Eddie Velton, tem mais um gol, a rodada movimentada, Jardel recebeu, tem campo aberto, Jardel bateu para o gol, defendeu Felipe Alves. Grande chegada do Jardel, olha só por trás do gol. Chegou por ali tomando, tomando muito bem o Jardel. Boa bola para o Jardel, Matheus na área, levantamento, pitou mais um. Jardel, camisa 8 de cabeça. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí